Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Um dos temas mais recorrentes do futebol brasileiro nos últimos anos, a SAF, segue em pauta pelas bandas da Ilha do Retiro. Realizando estudos e reuniões com possíveis investidores no leão desde o mês de fevereiro, tanto o presidente leonino, Yuri Romão, como membros da direção leonina, já falaram anteriormente sobre adotar o modelo no leão. E em entrevista ao jornalista Jorge Soares, no programa Momento Esportivo, da Rádio Clube de Pernambuco, o presidente do esporte Yuri Romão, revelou detalhes animadores, sobre uma das reuniões com investidores em um leão. De acordo com o presidente leonino, ele teve um encontro muito bom com investidores ingleses e seus representantes no Brasil, na semana passada, em São Paulo. Na reunião, os possíveis investidores teriam ficado satisfeitos e fizeram elogios aos balanços financeiros apresentados na reunião. Eu conversei na semana passada, eu fiz uma reunião, reunião muito boa, na quarta-feira 14, pela manhã em São Paulo com um investidor. Inclusive com a participação de dois ingleses por vídeo, iniciou Romão. Eu queria até fazer um agradecimento aos meus vice-presidente financeiro, vice-presidente administrativo e todas as suas equipes, porque nós recebemos um elogio no meio da apresentação. O investidor brasileiro parou e disse que está analisando vários balanços de clubes e o do esporte é o único que dá a tranquilidade de seguir adiante numa proposta, confirmou Romão. Ainda na entrevista, Romão reforçou a importância do esporte conquistar o acesso à Série A, como forma de aumentar os interessados em investir no leão, e consequentemente aumentando os valores para investimentos na SAF do leão. Faltando seis rodadas para o final da Série B, o leão está a três pontos do Vasco da Gama, última equipe dentro do G4, e melhorou muito as chances de acesso com o tropeço do rival. E o esporte vai a Santa Catarina na terça-feira 4, enfrentar o Brusque, que figura entre os times do rebaixamento, para se consolidar na briga pela Série A. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo Até a próxima!